Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos dar uma continuidade nas apresentações dos seminários da disciplina de evolução e o grupo composto por mim e pelo Matheus, nós iremos apresentar a respeito do artigo Estudo de Associação Genômica Ampla da Orientação Sexual Masculina. Boa tarde pessoal, então vamos lá. O que foi esse estudo genômico que a gente teve, né? O que o artigo coloca para a gente? E apesar dessa caracterização multifatorial da construção da orientação sexual, esse estudo ele buscou elencar fatores genéticos associativos, né? Que apresentavam relação com o desenvolvimento pessoal, ou seja, com a orientação. E a partir dessa análise desses mecanismos genéticos, ou seja, os polimorfismos, que a gente vai falar daqui a pouco, eles buscaram relacionar como esses genes são modificados e como é mantida a relação entre eles, suas expressões no indivíduo e o indivíduo em si, né? Vale a gente ressaltar que o artigo ele é bem claro quanto a não determinar a orientação sexual das pessoas apenas por fatores genéticos. Uma coisa que eu acho importante trazer é a respeito do que é esse estudo de associação de genoma, tá? O estudo de associação de genoma, ele estuda a relação entre características fenotípicas e o genótipo. Uma coisa que a gente sabe hoje em dia, né, é a respeito do papel dos cromossomos sexuais na orientação sexual. Os cromossomos XX e XX, eles determinam a orientação sexual, bem como o comportamento para a grande maioria dos seres humanos como heterossexuais. Entretanto, a gente tem algumas variações. Uma minoria estável de homens, entre 3% e 4%, são homossexuais. Outra coisa que a gente sabe em relação à orientação sexual é que ela é moderadamente hereditária, entre 30% e 40%. E ainda, a orientação, ela se trata de uma contribuição multifatorial. Como o Matheus disse, que é trazido no artigo, que eles ressaltam isso, ela não depende apenas de fatores genéticos, mas depende também de fatores psicológicos, sociais e etc. O artigo, ele, o estudo, na verdade, ele tem como amostragem um grupo de 1.077 homens homossexuais e 1.231 homens heterossexuais. Ele analisou famílias gemelares, ou seja, gêmeos e indivíduos, com o intuito de correlacionar a condição semelhantes com a orientação sexual masculina. E buscou entender, ou pelo menos começar a tentar entender, a base genética da orientação sexual masculina. Então, pessoal, para a gente começar a falar dos polimorfismos, que é o mecanismo genético que foi estudado para conseguir entender se tem alguma relação com a condição ou não, então, a gente precisa saber o que é o polimorfismo de nucleotídeo único, ou SNP. O polimorfismo de nucleotídeo único, ele se caracteriza como uma variação de uma única base do DNA do indivíduo. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, ali onde tem essa setinha branca aqui, é uma inversão de apenas, é uma troca de apenas uma base. Ou seja, nesse caso, tirou uma citosina e colocou uma tinina, certo? Mas, para que isso seja considerado polimorfismo de nucleotídeo único, ele tem que ter uma frequência maior que 1%. Caso contrário, ele é considerado uma mutação. E vale ressaltar também que os SNPs, ou polimorfismo de nucleotídeo único, constituem cerca de 90% de toda a variação do genoma humano, e eles podem acarretar mudanças fenotípicas, sendo também um mecanismo importante na resistência de alguns fatores externos, como farmacos, radiações, infecções e etc. Então, pessoal, o que que teve como resultado nesse artigo que a gente estudou, né? Eles detectaram várias regiões promissoras, ou seja, regiões onde possivelmente ocorrem polimorfismos do tipo, né? Com uma variação de 10 a menos 5 a 10 a menos 7. Parece um pouco complicado, mas daqui a pouco, quando a gente mostrar para vocês o gráfico, vocês vão entender um pouco mais dessa frequência. E, a partir daí, onde eles chegaram a essas frequências de polimorfismo? No cromossomo 13, como está mostrando para vocês aí na imagem, com o asteriscozinho vermelho, e no cromossomo 14, certo? Ambos com essas taxas entre 10 a menos 5 e 10 a menos 7. E esses genes do cromossomo 13 e 14, eles são genes específicos. Os genes SlitRK 6, 5 e 1 no cromossomo 13, e o TSHR no cromossomo 14. Ou seja, nós tivemos que as maiores frequências de SNPs estão nesses genes. Maria? Matheus, você quer explicar? Porque se consegue mover o gráfico, acho que fica... Não, tudo bem. Aqui, pessoal, está dando para ver a seta, Maria? Tá, está dando para ver. Aqui, a gente tem aqui nesse eixo vertical a frequência desse polimorfismo, né? E aqui, na horizontal, nós temos os cromossomos que existem no nosso cariódico. E aí, o que acontece? Esse gráfico aqui mostra para a gente os lugares onde teve a maior frequência de polimorfismo. Nesse caso, quando a gente analisa o gráfico, a gente tem como as maiores frequências o cromossomo 13 e o 14, aqui, ó, como vocês podem ver. Ó, são as maiores frequências de polimorfismo. Isso foram os dados... Ó, perdão. Esses foram os dados que foram coletados a partir das análises que eles fizeram no genoma do grupo de estudo. E aí, a partir desse cromossomo 13 e 14, eles elencaram a questão com os genes Slit-RK e o TSHR. Esses genes, eles apresentam algumas implicações na nossa fisiologia, ou seja, no nosso fenótipo. E aí, a gente vai estar discorrendo um pouquinho sobre isso. Maria? Desculpa, porque aqui estava fazendo muito barulho, aí eu fechei o microfone. E o que são, né, esses Slit-RKs? O Slit-RK, ele faz parte de uma família de proteína, que são proteínas de transmembrana neuronal, expressas pelo cérebro, que eles regulam o crescimento neuronal, a sobrevivência e a formação de sinapses. Os Slit-RKs, eles apresentam funções explícitas no desenvolvimento nervoso central, mais precisamente no diencefalo e no córtex. Quando a gente olha essa questão do diencefalo, algo muito interessante que eles trazem no artigo, é que essa região, ela apresenta uma variação morfológica evidente entre os heterossexuais e os homossexuais. Sim, só ressaltando, a família de proteínas Slit-RK, elas são codificadas pela parte do gene Slit-RK, certo? E aí temos a Slit-RK 1, 6, 5, 4, por aí vai. E quando a gente fala dessa questão da variação evidente do diencefalo entre heterossexuais e homossexuais, geralmente em homossexuais, esse diencefalo, ele tem um calibre menor. E aí, depois que a gente já falou do gene do Slit-RK que está lá, associado ao cromossomo 13, que foi um dos cromossomos que teve a maior frequência de polimorfismo, né? A gente vai para o cromossomo 14, onde o gene TSHR também teve grande, também teve uma considerável taxa polimórfica, né? Que, por sua vez, ele codifica uma membrana, um receptor de membrana acoplado à proteína G. Essa proteína G, ela vai estar estimulando a viabilização da tirotropina e da tirotimulina, dois estimulantes da tireoide, né? E juntos, esses hormônios, eles atuam no desenvolvimento e na funcionalidade do órgão. Além dessa expressão da tireoide, o TSHR, ele também exerce funções em áreas ricas em neurônios, como no hipocampo. Ou seja, o que a gente vê é que são dois genes que codificam proteínas, que têm uma expressão voltada na questão neuroendócrina, que também tem grande implicação a respeito da construção da orientação sexual em seres humanos, né? E aí, a doença de Braves, ou hipertiroidismo, né? Que aqui no Brasil é mais comumente usada, ela está associada, já isso foi colocado no artigo a partir de outros estudos, esse hipertiroidismo, ele está intimamente associado a polimorfismos de íntrons do mesmo gene, ou seja, do gene TSHR, né? E aí, em estudos de populações, eles constataram que cerca de 4% dos homossexuais sofriam com essa patologia. Ou seja, a gente já tem, a partir dos resultados e dessa repescagem conceitual, a gente já tem algumas inferências, algumas contextualizações interessantes, né? E também, além da questão do hipertiroidismo no homossexual em si, a gente tem também o hipertiroidismo, ou doença de Graves, associada à inativação do cromossomo X de mulheres. Mulheres essas que são mães de homossexuais. Ou seja, a mãe com inativação do cromossomo X, com doença de Graves, ela tem uma probabilidade maior de ter filhos homossexuais. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as limitações da pesquisa. Uma das coisas que o artigo traz é a questão deles terem focado exclusivamente em homens, né? Além disso, a amostragem deles foi com apenas o grupo ancestral, como a gente viu que foi o grupo europeu. Até na questão da metodologia, eles explicando, conforme eles foram feitos as seleções, os indivíduos que não tinham esse ancestral europeu, eles iram dar a amostra, tiveram que acrescentar outros indivíduos. Outra questão também é em relação ao tamanho da amostragem. Pela complexidade do estudo, a amostragem é uma amostragem pequena. Eles trazem, eles falam sobre isso, que para ser algo mais pautado, né? Um resultado com mais certeza, é necessário um estudo com uma amostragem bem maior. Então, como outras limitações, perdão, pessoal, a gente tem, eles trouxeram também, que esse referido estudo, ele se trata de uma compilação de dois conjuntos de dados, ou seja, quando a gente falou lá na frente, a gente falou que além dessa detecção de polimorfismos de nucleotídeo único, eles iriam correlacionar com quadros clínicos, situações familiares, e dentre outras coisas. Então, é uma compilação de dois conjuntos de dados, o conjunto de dados do SNP em si, e o conjunto de dados desse histórico familiar. Isso também traz uma breve limitação à pesquisa, mas é uma situação necessária para que tenha uma consistência maior nessas conexões que eles estão fazendo. E aí, o que que acontece? Também, o traço genético que está referindo a essa questão da construção, da orientação, ela, ele também é de alta complexidade, ou seja, ele interdepende de outros genes, de outras relações, de outras interações. Isso também é um fator que limita a pesquisa. Por isso que essa pesquisa, ela é colocada como uma porta de, uma porta aberta para outros estudos, né? E também... Você quer falar? Pode falar. Você falou disso deles ser uma porta de entrada para outros estudos. Realmente, eles trazem sobre isso. Apesar de ser... De eles terem essas limitações, esse estudo genético contínuo da orientação sexual, ela vai ser uma porta de entrada para outros estudos com foco em mecanismos genéticos e ambientais da orientação sexual masculina. Eu acho, inclusive, que eles trazem essas limitações da pesquisa justamente já para tentar ramificar essa questão e fazerem pesquisas um pouco mais abrangentes, por exemplo, com foco que não seja só em machos ou também fazer com foco em fêmeas, em mulheres. Também não só no grupo ancestral europeu, mas em outras etnias, né? E também em tamanho da amostragem. Eu acho que tudo isso que eles estão falando é justamente para que possa abrir se aras para novos estudos, né? Sim, até porque eles falam que não tem muitos estudos. Até hoje, nessa área, eles trabalham um artigo. Eles começam um artigo justamente falando isso, né? E aí, a outra limitação é que essa pesquisa, ela se passa por conexões especulativas. Ou seja, eles pegaram conceitos, análises e estão fazendo conexões especulativas. Apesar da gente ter dados dados que são, como que eu posso falar? Dados que sejam fatos, né? Que sejam uma coisa bem concreta, por exemplo, as frequências de SNPs, eles ainda partem não desses dados em si só. Eles partem de conexões que possam ser feitas com outros âmbitos de estudo, né? Então, pessoal, com questão da metodologia, né? O artigo traz para a gente que primeiramente foi requerido uma aprovação do conselho, de onde foi produzido esse artigo, né? Depois, eles definiram dos grupos entre irmãos e familiares e fizeram uma seleção de dados. O que foi essa seleção de dados? Lá no começo do artigo, a gente colocou para vocês a quantidade de homens que foram estudados. Só que, por questões de serem outliers de ancestralidade, ou seja, deles não estarem dentro da ancestralidade europeia, pelo fato de ter mais que dois irmãos homossexuais na mesma família, dentre outras caracterizações, eles fizeram alguns cortes e depois realocaram outras pessoas que se enquadrassem nesse padrão de estudo, né? E aí, depois que eles fizeram esse primeiro, passou por esse primeiro crivo, eles coletaram as amostras de DNA, por onde fizeram as análises dos polimorfismos, por meio de microarranjos ou microarranjo, né? Depois de fazer essa análise dos polimorfismos, de ter aferido isso, eles fizeram, passaram por outro crivo que era retirada desses eventos polimórficos que não fossem representativos para eles, certo? E aí, a partir desse segundo crivo, eles compilaram com outros bancos de dados, mas aí nessa questão de histórico familiar, de histórico de caso clínico e tudo mais, para poder fazer as inferências que eles queriam fazer, que a gente já falou aqui para vocês, ao todo, foram 5.642.880 SNPs detectados, né? E, para isso, eles, para retirar esses SNPs que não fossem representativos para eles, eles colocaram, eles fizeram as mesmas análises em plataformas diferentes, né? ou seja, eu esqueci o nome da plataforma, mas uma era 5.0, a outra era 6.0, e a partir de... Como é que é? Afimétrics, perdão. Afimétrics, né? É. E aí, a partir dessas análises, se tivessem grandes discrepâncias, ou seja, se as taxas de polimorfismos de nucleotide ou se tivessem muitas discrepâncias uma da outra no mesmo dado, eles iriam fazer a retirada. E vale a gente falar também que, após fazer essas análises, após fazer a escrita do artigo, fazer toda essa compilação, eles disponibilizaram os dados no banco de dados de genótipos e fenótipos, o DBGAP, né? Então, a partir daí, eles conseguiram delinear toda a linha de pesquisa deles. E foi a partir daí também que eles conseguiram encontrar essas regiões promissoras para polimorfismo no susto no cultivo de um único e também puderam fazer inferências a partir da questão familiar, da questão de saúde, como no caso da doença de Graves, como no caso das mães com inativação do X e etc. Maria, você gostaria de falar mais alguma coisa? Matheus, só uma coisa que a gente esqueceu de citar no começo, mas acho importante a gente falar aqui no final, que é a questão da estrutura do artigo. O artigo, ele foi dividido dessa forma mesmo que a gente apresentou, inicialmente foi feita essa introdução, eles trouxeram algumas informações anteriores, como, por exemplo, o Matheus falou a questão do cromossomo 8, eles trouxeram nesse início, depois eles trouxeram os resultados e discussões, e só ao final que eles trouxeram a metodologia, por sinal foi dividido em três partes, primeiro eles mostraram a amostra de estudo, depois eles trouxeram essas análises estatísticas, tanto que o Matheus falou para essa retirada dos eventos polimórficos, essas diferentes plataformas, eles apresentam isso nessa parte da análise estatística, e por fim, na metodologia, eles falam a respeito da disponibilidade de dados, onde eles falam de onde eles tiraram essas outras informações, né, que eles usaram para se faltar no estudo. Sim, é, e aí a gente não quis mexer tanto na estrutura do artigo, porque, de certa forma, a gente precisava conceitar para vocês o que era o nucleotídeo, o que que era o polimorfismo de nucleotídeo único, e também, se a gente fosse colocar, por exemplo, a metodologia antes de resultados de discussão, a gente não conseguiria explicar para vocês, talvez vocês não fossem entender, mas eu espero que tenha ficado claro, e que a gente tenha conseguido passar a ideia geral do artigo para vocês. É, é isso, espero que sim, muito obrigada pela atenção. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e bom fim de semestre para vocês. Bom fim de semestre. Tchau, tchau. 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 Tchau.